Aqui, pô. Aí. Ó, da hora. Olha. Ó. Olha aí. Show. As criançadas correndo aqui, ó. Aí, Netinho. Aí, Léo. Aí, Renan. Mudinho. Grisinho. Vamos lá na esquina. Aí, vou aqui na esquina correndo. Aqui. Aqui, ó. Aí. Aí. As criançadas aqui, ó. Aí. Ó. Ó. Olha. Opa. Aí. Larga, larga. Opa. Aí. Aí, piva dentro do rio. Ah, o pipão. Olha. Aí. Ó. Aí. Esse marquinho também. É legal. Então, obrigado. Obrigado.